Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala o Lucas e bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo a segunda parte do especial de 400k do nosso querido Flash Beats. Mano! Especial 400k parte 2, Naruto vs Pain, Naruto Shippuden, alcançar a paz. Naruto vs Pain, na minha opinião, uma das melhores lutas de todos os tempos dos animes, se não a maior, na minha humilde opinião, tá? Porque na época a gente não tinha muito acesso a spoilers ou mangá ou algo do tipo, então eu acho que o fato do Pain destruir a vila com o Jiha Tensei na época foi algo inacreditável, porque tipo, mano, eu juro por Deus, quando eu assisti esse capítulo na época que saiu eu vi o Pain destruindo a vila e eu falei, não, calma aí, eu juro, não foi zoeira, eu peguei e eu voltei o episódio e comecei a assistir de novo porque eu achei que eu tava assistindo errado, porque mano, ele destrói a vida inteira e aí tipo, foi a primeira vez que você vê isso num anime, tá ligado? A gente tinha visto, por exemplo, algo parecido com isso em Dragon Ball Z, quando o Majin Bull explode a terra mas em Dragon Ball a gente tem a questão das esferas do dragão que sempre consegue ajudar a corrigir os desastres que acontecem lá em Naruto não, então tipo, mano, eu fiquei muito em choque, falei, caralho, mano e aí depois mostra o Pain matando a Hinata, mano, eu fiquei, caralho, que porra é essa? o que tá acontecendo nesse anime, velho? não tem mais vila, a Hinata morreu, foda então, bora conferir o nosso querido Flashbeat preparador lembrando que se você já é inscrito, você deixa o like se você não é inscrito, você se inscreve, beleza? então, go! preparada, senhoritas e senhorias então, bora conferir especial com a Senska Parte 2 Naruto vs Pain Naruto Shippuden alcançar a paz nosso querido Flashbeat, go! bora conferir especial com a Senska Parte 2 o que? O que? Garoto, você me odeia? F***! Cara, que edição muito louca! 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 A porra! Vixi! Eu não vou deixar... Nath! Eu não vou deixar... Eu não vou deixar de encostar nele aqui. Naruto, vou te salvar mesmo que eu morra por ti. Eu não entendo porque você luta sabendo que irá morrer. Porque esse é o meu jeito ninja. E o que faça não vou me render. Pray, você vai morrer. Vou acabar com você. Eu já tô vindo com a dança aqui e despertar. O que você vai fazer? Eu não tinha que agora escapar. Esse é o meu poder. Bota a força. Imaginava que seria assim. Tenho que capturar isso agora. Você não vai poder vencer no fim. Com toda a força do lote. Não vai escapar pra lugar algum. Então toma na minha frente. Me envolva de bichão. Eu não vou te proteger e dizer nada. Eu tô você é um filho. Eu confio em... Bota, caralho! Quando eu me meti novamente. Volto com o modo selenho da morte man. Eu descobri seu segredo. Esse não é o seu corpo verdadeiro. Então vou atrás da fonte. É isso que vai ser facilmente. Saiba que isso não é suficiente. Vem te ao meu inegante. Eu te encontrei finalmente. Afeite! Açoo! Foda, caralho! Ih! Nossa! Naruto, você me odeia! Foda pra caralho! Sensacional essa música do nosso querido Flash Beats, mano. Deixa eu só ver. Quem que cantou aqui com ele? Pra eu não esquecer o nome de ninguém. Ó, Naruto foi o nosso querido Flash Beats. Gabriza foi o Pain. A Gilmatsu fez a Sakura. A Hinata foi a Nath. E o Minato foi o Drakon. Então só pra eu não perder o nome de ninguém aí. Tipo, conseguir pegar o nome de todo mundo. Então, mano, que música. Sensacional. Conforme eu falei. É uma música de um momento muito importante. Na história de Naruto. Na época. Tipo, porra. Era sensacional. O Pain invadindo ali. Debuendo todo mundo. O Kakashi morrendo. Porque o Kakashi, tipo, sim, morreu. O pai do Choji morrendo. A menazinha que ajudava lá. A Tsunade morrendo. Mano, o Jiraiya morrendo. O bagulho é insano. Insano. Todo mundo morrendo. Todo mundo se fodendo. Aí a vida é destruída inteira. Aí, de repente, o Naruto chega. Porra, já tá tudo fodido. Aí, a Tsunade vai tentar lutar. Mas ela já tá fodida. Porque ela conseguiu, pelo menos, meio que ajudar as pessoas durante a explosão do Jiraiya. Tensei pra não morrer. Aí ele mata um e... Mano, foda. Porra, na época era sensacional. Eu sei que hoje você pode se tipo... Ai, essa animação é zoada. Que, mano, na época era foda. E ainda pra completar, durante a luta do Naruto vs Pant, a gente tem a revelação de que o Minata era o pai dele. Por mais que tivesse teorias e blá blá blá, a gente nunca teve a certeza, né? Evidenciado no anime. E foi nessa ocasião que a gente realmente descobriu que o Minata era o pai do Naruto. Então, porra, sensacional essa música do nosso Cristo de Fast Beats. Eu achei que ele trouxe bastante esse sentimento de raiva que os personagens tinham entre eles, né? Porque ambos queriam a paz, mas eles tinham visões diferentes de como alcançá-la, né? O Pain, ele passou durante muito sofrimento, durante a sua infância. Então, ele tinha um certo conceito do que era... O que teria que ser feito pra alcançar a paz. E o Naruto, ele tinha uma outra visão. Tanto que ele meio que vai aprendendo o que é essa visão. E em determinados momentos da luta, ele até concorda com o Pain. Porque, tipo, ele fala assim... Qual é a diferença da sua vila pra minha vila? O que eu fiz agora com a sua, vocês fizeram com a minha lá atrás. Meus pais morreram, minha vila tava toda fodida, meus amigos morreram, gente passando fome. Por que que é diferente? Por que que só você pode ter raiva e eu não posso? Então, realmente, tipo, é um ciclo, né? Um ciclo eterno de vingança ali. Mas, porra, que música sensacional do nosso Cristo de Fast Beats. Achei que ficou incrível essa segunda parte aí do especial dele de 400k. Ficou uma edição maravilhosa, né? Cenas do mangá, cenas do anime, algumas cenas que eu acho que... Meu, eles meio que fizeram mesmo, editaram ali. Ficou muito da hora, muito da hora mesmo. Eu achei simplesmente impecável. Todas as participações ficaram incríveis. Eu confesso que eu me arrepiei na parte, acho que é da Nath. Que ela canta a parte da Hinata ali, que é, porra, sensacional. Porque a gente tem também a declaração da Hinata falando pro Naruto que ama ele. Por mais que ele seja um idiota que não tenha entendido direito. A gente, que é o telespectador, a gente entende. E a gente vibra, né? Porque ela foi a única que interrompeu a luta entre o Naruto e o Pain. Então, tipo, a gente sabia que ela era fraca, né? Que não conseguiria ver seu Pain. Pra gente ver o amor dela pelo personagem que a gente mais gosta. Então, porra, é sensacional, véi. Tudo o que envolve a luta. Eu, particularmente, sou muito fã. Acho muito da hora. E eu achei que o nosso querido Flash Beats aí, ele conseguiu trazer realmente toda essa vibe, essa mística. Tanto que a parte que ele se transforma em um Kurama ali, em minicube com seis casas. Nossa, véi. Foda pra caralho, você sente a raiva. E ele tava com muito ódio naquele momento, porque na cabeça do Naruto, a Renata tinha morrido. Então, no Flash Beats, ele passou um sentimento de ódio, de raiva, que ficou simplesmente sensacional. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Flash Beats. Se você puder, deixa um like lá no vídeo dele. Deixa um like aqui no meu vídeo melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Foda. 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 Foda.